de macaco. Olha só que legal essa história. Um rapaz... Eu vou colocar a primeira foto pra vocês entenderem desse rapaz aqui, ó. Tá dando o que falar. Aí, ó. Vocês vão entender agora. O nome desse rapaz que tá aí na bike é o Cacá Dávila. Ele tem 40 anos e pedala pelas ruas da periferia de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, com um objetivo muito nobre. Qual que é? Ajudar pessoas em busca de uma oportunidade de emprego. Ele é servidor público, mas dedica o tempo livre ao projeto, pedalando e ajudando a empregar as pessoas. Olha que sensacional. Ele teve essa ideia depois de que se comoveu com o número de pessoas desempregadas lá na cidade onde ele mora. E aí o Cacá disse que sabe que quem está desempregado, muitas vezes, não tem condições financeiras nem pra imprimir o currículo, tirar uma cópia, pegar o transporte público pra sair e, muitas vezes, nem internet pra enviar o e-mail. Então, vamos parar tudo que a gente tá fazendo e vamos pegar esse exemplo, né, pra gente. Olha só. Ele pega o tempo livre dele, gente, pra ajudar o próximo, tá? Ele vai pedalando pelas ruas da cidade onde ele mora. O pessoal falando que atitude, nossa, que legal. O Júlio participando, o Ivan também. Todo mundo aplaudindo esse tipo de atitude. Que legal, pessoal. Então, virou ali a bike do emprego. Ele colocou uma cestinha, né, um suporte ali atrás da bike, onde ele consegue colocar esses currículos. E aí ele vai passando, né, pela cidade e ele vai, muito provavelmente, entregando esses currículos, né, nas áreas ali, comerciais. E também, muita gente que tá atrás de um funcionário, né, que tá atrás de alguém pra trabalhar, recorre a ele, ao Cacá, porque sabe que ali ele tem vários currículos de pessoas da cidade. Muito legal, né? O Renovatio Energia colocou, por mais pessoas assim, é isso, Renovatio, por mais pessoas assim no nosso mundo, né, menos pessoas, como aquela senhora que a gente mostrou ali, que foi presa por injúria racial. Olha só, Madá colocou vários corações. Tem um pessoal entrando agora. Pra quem tá entrando agora, aqui na nossa transmissão ao vivo, você tá vendo essa foto aí, né, essa montagem do Cacá Dávila. É um rapaz de 40 anos, tá, do Rio Grande do Sul, que no tempo livre dele, ele exerce uma função muito nobre, que é ajudar o próximo. Então, ele gosta de pedalar, o que que ele fez? Ele criou a bike do emprego, tá? Então, ele coloca ali os currículos das pessoas que estão desempregadas lá na cidade e ele simplesmente começa a distribuir ali os currículos nas áreas ali comerciais da cidade, o pessoal que quer gente, quer funcionário, tá procurando gente pra trabalhar na empresa, já procura o Cacá e já dá uma olhada ali nos currículos. Muito, muito legal. Cacá Dávila, de Porto Alegre, né, periferia de Porto Alegre do Rio Grande do Sul. Parabéns pela iniciativa que sirva de exemplo aí pra muita gente.